Oi gente, bom dia! Estamos aqui já no terceiro dia da mudança, né? Já arrumei praticamente tudo. Tem algumas besteirinhas assim pra botar no lugar e aí vou tá fazendo o vlog de hoje pra você com almoço e tudo, né gente? Então assim, vou mostrar aqui pra vocês. Regis vai tá indo na rua, ele vai ali comprar uma carne e depois a gente vai lá. Aqui ficou legal, gente, a claridade e a iluminação acho que tá bem melhor. Então, né? Porque é mais aberto. Então vou tá mostrando algumas coisas aqui. Vou mostrar aqui o quarto. Esse quarto aqui não se assustem porque aqui não tem onde botar as outras coisas. Ali, sabe o que foi aquilo ali? Ali é tudo meus retalhos cortados. Mais breve isso aí vai sair daí que eu já vou começar a usar. Então, gente, eu pensei que a cama não ia dar pra ficar aqui, mas graças a Deus ficou. Aí meu violão, aqui é os tapetes das meninas aí, que provavelmente eu vejo se daqui pra hoje, gente, no mais tardar, segunda-feira, eu vou até falar com elas no WhatsApp, porque tá muita correria aqui pra gente na rua agora. E sábado o correio não abre. Então, mas só que não é isso tudo pra colocar, não. Aqui tem os tapetes das meninas que Rosângela vem buscar em novembro, mas tem essa daqui já é pra colocar, vou embalar direitinho. O da irmã Graça também tá aqui dentro que eu vou ter pra não pegar poeira. Então, tudo isso aí é... Quando vem alguém aqui, o que é que eu tiro? Tiro tudo e coloco aqui pra pessoa dormir. Ali não tem. Aquela televisão ali já tava. Ferramenta de réges que não tem aonde colocar, né? Aqui meus quadros, a máquina. Aqui, gente, eu tenho que fazer corda pra roupa. Aqui eu coloquei, ó, a sala tá grandinha. Só que aqui ainda vou arrumar, sabe, gente? Ontem eu limpei tudo, lavei. E aí eu vou botar esse tapete que ontem eu botei mocotó pra mamãe dormir aqui, que eles tão lá fora, mas de noite eu botei pra dentro. Aí, o sofá deu ali, tá vendo, gente? A sala é grandinha, ó. Aí, pronto. Vou tirar aquela roupa daí de cima. A máquina tá aqui, vai dar pra costurar tranquilo, tá vendo? A televisão eu coloquei aqui por enquanto, gente. Não pega antena de jeito nenhum. A gente esqueceu a antena lá em casa, lá na outra casa e a gente vai ter que arrumar um jeito de trazer. E aí, agora ele vai lá na rua aqui, o banheiro também lavei tudo ontem. Vou dar outro ajeitado, o quarto, ó, pra ir, ó. Vai pra descaradinha. O quarto, gente, aqui, tá vendo? O quarto, aqui o guarda-roupa, as coisas aqui. E aí, aqui, ó, cozinha, gente, não teve outro jeito. Ficou bem apertadinha, mas dá pra levar, entendeu? O fogão a gente colocou ali, só que eu tirei porque é muito vento. Aí, coloquei ele aqui. A mesa tá aqui porque ontem a gente tava tomando café, tomou café de manhã. Ali embaixo é onde eu montoei as panelas. Vou colocar uma cortina aqui. É coisa provisória. Água não tem, porque aqui não tem. Isso aqui foi eu que tava, fiz uma salada antes de noite pra comer com pão, com mortadela. Aí, não tem água, porque não tem aquela base de tanque, né? Aí, vou ter que lavar. Ontem eu lavei tudo lá fora. Aqui é milho, que nosso amigo deu. Regis, vai a saúde. Gente, a saúde mais choveu muito. O armário tá aqui, gente. Coloquei as coisinhas dentro, ó. Tá tudo dentro aqui, tá vendo? Minhas coisinhas. Que esse armário cabe um monte de coisa, né? Aí, tá aqui assim, tá vendo? Coloquei. Ali embaixo é panela. Ali tem uma vasilha que eu coloco algumas coisas. A geladeira aqui e a máquina de lavar aqui. Porque a máquina de lavar, vou ter que fazer, falar com ela, fazer um furo pra lá. Pra quando chegar a água, aí eu lavar no dia da água. Mas ela não pode sair, porque tanquinho você carregar pra lá e pra cá, mas máquina não tem como. Mas as roupas de casa, assim, normal, eu lavo rapidinho. Mas é mais toalha de banho, essas coisas. Aí, aqui tem duas toalhas. Regis vai ter que fazer uma corda pra colocar. E aí, tá aí. Mas esse armário e essa geladeira, eu vou comprar um adesivo pra colocar, né, gente? Porque ele é tão velhinho. Mas vai me servir até umas horas, viu? Porque eu não vou comprar nada agora. Não vou comprar. Até se alguém... Ah, Cátia, eu quero... Gente, eu... Minha prioridade é a casa. Então, tô entrando com material, entendeu? Fazendo... Comprando material. Isso aí é coisas que passam. A geladeira tá gelando. O armário dá pra colocar. Agora, eu vou colocar um negócio aí pra ficar bonitinho, né, gente? Porque ele tá todo acabado de ferrugem. Mas tá prestando. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Certo? Falando pra vocês. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho, né, do vlog de hoje. E também, gente, deixa eu falar pra vocês. A prioridade da gente é ajeitar a casa. Esse negócio de móveis, pra mim, é... Passa. É... A gente compra depois. Tá dando pra gelar água. O fogão cozinha. O meu fogão é novo. Entendeu? Então, assim... A gente... Dá pra se resolver. O quintal depois eu mostro a vocês no decorrer do dia. Porque eu tô com... Tá muito frio aqui. Eu tô espirrando. Então, assim... Ainda vou varrer lá fora. Botar o tripé pra vocês verem. Ontem eu lavei prato. Ia colocar lá pra vocês verem. Só que tava chovendo. Vocês viram a live do Regis? Na live do Regis, o vento bateu e o celular caiu. Então, assim... Porque aqui venta muito. Então, assim... Vocês vão estar observando. Vocês vão estar acompanhando aí tudo. Entendeu, gente? Então, essa é que é a felicidade. Vim pra aqui o aluguel mais barato. Eu vou pagar 35. Não vou pagar água. Vocês entenderam? Então, a gente tem que procurar a nossa melhora. Tô pertinho da congregação. Pertinho do meu terreno. E aí vai ser rapidinho pra fazer minha casa. E depois que eu fizer minha casa, eu compro geladeira nova. Eu compro as coisas novas. Entendeu? Amado. Então, é assim. A gente vai levando, né? Deus vai abençoando. E a gente vai fazendo nossas coisas. Então, assim... Se eu já tivesse uma casa toda prontinha pra eu entrar, mesmo sem reboco, sem nada, eu acho que eu ia esperar reformar a casa. Não, meu filho. Olha, adeus aluguel. E me saía. E Regis já tá indo ali. Vai... E agora... É, e agora deu. Aí, gente, ele vai levar aqui à frente, tá vendo? Ele vai levar a casinha aí aqui ontem. Esse tanque ainda tá aqui. Vou tirar aí. Eu vou até botar um pano aí. Vou limpar a casa de novo, né? Aí aqui o tanque. Aqui a casa da vizinha. Tem um pitbull dele ali dormindo, ó. Mas é manso. É mansinho porque foi criado solto. Aí... Tá ali as galinhas. O vizinho dando comida das galinhas ali, ó. Ou é? Tá vendo, gente? Pra que coisa melhor. Bom dia! Bom dia! É. Aí Regis tá indo. Vai lá. Ali o pitbull, ó. E Mocotó fica ali ladinho. Cadê ele? Ele tá danado que ele tá preso. Mas é ali, ele, ó. Tá danado que ele tá preso. Né, Mocotó? E daqui a pouco tá tudo amigo. Daqui a pouco tão tudo amigo aí. Tá comendo com as galinhas, viu? A gente pode comer uma. Olha lá, é galinha. Aí eu botei aquelas roupas ali, gente, pra secar. Mas vou lavar de novo. Os tapetes não, mas a... a bichinha eu vou lavar as toalhas de banho. Viu, filho? Eu botei aí, viu? Acho que eu botei o café, viu? Se eu não botei, você... Acho que eu não vou levar o negócio com a sacola de coisa não. Mas aqui eu tô com a coisa não. Eu não vou botar mais de baixo. O mesmo é partido. Hã? O mesmo é partido. Não dá pra deixar o saco bom. É, o que sabe. Vou botar aqui pra cima. Se aonde você for comprar o tempero, você vê a abóbora, você traz um pedacinho pra botar na carne. Aí ele está ali fazendo um vídeo. Olha a gente aqui, ó. Mas eu não me confio, não. Regi, Regi, Regi! Olha a gente. É manso. Porque a vizinha disse que ficou criou na rua. Ele a gente faz. Mas eu não me confio, não. Aí, gente. Aqui a rua, tá vendo? Por isso que eu não quero deixar a Mocotão solta. Tem uma porteira aqui. Mas ele pode passar por debaixo, entendeu? E ir pra rua. Então, deixa eu ver se dá pra ver a igreja. Já que é a igreja aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Daqui dá pra ver. Daqui dá pra ver, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou dar um zoom. Agora lá o terreno da gente é mais pra lá pra baixo, entendeu? Então vai ficar um pouquinho mais distante da igreja. Mas aqui é a igreja. Aí. Casa de papai aí, ó. Ali. Tá vendo aí? Eu dei um zoom pra vocês verem. Olha, a Regi tá olhando pra Dana, ó. Ó, filho. Vai, Dana, pra dentro. Vai pra dentro. Pra dentro, vá. Eu tenho medo da gata, viu, filho? Será, filho? Pegue não, viu, Bê? Minha gata não. Olha ela ali. Vai, Dana, pra dentro de cá. Elas não saem. Olha. Aqui, gente, o lado. Tá vendo a bicicleta? Depois eu vou varrer tudo direitinho. Limpar. Acho que eu vou botar a churrasqueira aqui pra tomar um só, né, não? Nem eu que não me confio nesses cachorros. É manso, mas nem eu confio nem. Então, gente, vocês viram? Viram o pitbull? Aí eu fico preocupada por causa das minhas gatas, né? Mas é solto, vive solto, não fica preso, não. Aí eu fico preocupada. O cotó tá ali, mas mamãe, daqui a pouco eu mostro pra vocês a caseira. Vou ajeitar umas coisinhas aqui. Tchau! Oi, gente. O Regi tá chegando ali, né? Foi no mercado. Vou comprar um negócio. Aí chegou. Ela filmando de lá e eu filmando. Tava com saudade, Bey. Todo molhado. Ó o celular dele. Ó. Tá me filmando. E tá me filmando também, né? Aí foi comprar coisa. Aí, gente, eu... Vou aqui fazer agora, ó. Pegou a galinha? Ah, deixa eu ir lá ver. Aí trouxe as galinhas na... Na... Deixa eu mostrar aqui, gente. Eu tava... Eu já saí com a sandália dentro de casa. Ô, meu pai, até. Aí o meu cotó já ouviu a voz. Aí trouxe as galinhas. Ó. Trouxe as galinhas. Vou levar pra casa do meu avô. Leva logo, né, não, filho? Vou levar ela ali. Vou avisar ele. Então foi isso, gente. Vou agora botar aí pra vocês assistirem. Aqui tá o pezinho. Ó. Já quer ir pra panela, tá vendo? Aí, gente. É um cajueiro muito lindo. Então, gente, vai ser isso aí. Obrigado. Que Deus abençoe. Quem não segue o canal, aí segue. Aí, gente. Se inscreve lá. Vê o canal curtindo na roça. Então você viu aí a estrada. Viu os dentes que não iam. Então foi isso aí. Aí agora eu saí com a sandália de... De dentro de casa. E aqui é assim, viu? Aqui... É... Eu vou ter que tomar com a sandália. É. Leva logo. Aí o pior não é nada. É que tá chovendo frio e eu com calor. Misericórdia assim. Bate aquele calor. Daqui a pouco bate aquele frio. Aí eu vou fazer aqui uma carne pra gente almoçar. E já lavei umas roupinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz até uma cordinha. Tô esperando o régio de fazer a corda. Ali, ó. Coloquei ali. Tá vendo? Coloquei ali com os panos de prato. Tá vendo? Botei um paninho ali. E vai improvisando aí, né? Improvisando. Cadê? Eita. E aí? Hã? Pegou a antena? Sim. Gente, tem que colocar a antena aqui, ó. Tá vendo? Ai. Entrei com a sandália. Que aqui é uma sandália de fora e uma sandália de dentro. Agora. Ai, já trouxe a antena pra ver se pega. Ontem não consegui assistir nada. Isso aqui é uma brusinha que eu botei por dentro dessa aqui. Que é aqui. Se lá eu já ficava de farda. Aqui vai ser pior. Aqui as fardas. O mocotó tá ali. Mas eu não vou mostrar pra vocês ele agora não. Senão ele vai ficar agoniado. Gente, eu fiz um chazinho. O chá da moda. Sabe o que é isso, gente? Olha. Banana com cravo. Gente, pensa aí que chá maravilhoso pra emagrecer. Tá aqui, ó. Ontem, eu confesso pra vocês. Tô tomando esse chá, gente. Mas é desde lá. Da outra casa que eu tô tomando. E eu tô percebendo que eu tô... Porque eu tava com a barriga muito grande. Muito grande. Ficar sentada, né? Assim, coisa aí. A gente, ó. Ó. O bucho fica inchado. De tanto ficar sentada. Mas aqui eu tô rodeando mais a casa. Tem mais coisa pra você andar. Mais caminho. E também porque eu fui muito sentada costurando. E aí eu tenho que dar um tempo mesmo. Porque até a médica falou. Eu mesmo tenho um intestino regular. Todo dia, certinho, eu vou no banheiro. No banheiro. Aí, regi vê, eu também vou no banheiro. Tomar banho. Entro no banheiro. Acho que eu voltei. Aí, o que é que acontece? Eu vou... Sim, aí depois que eu comecei a tomar o chá, o que é que aconteceu? Eu me senti bem melhor, gente. Vocês não ficam com aquela sensação de barriga inchada. Você come, fica com aquele empachamento, entendeu? Então, é assim. Vou ajeitar as coisas. Ele comprou uma carne. Vou fazer aqui um ensopadinho. Pra poder almoçar e volto. Gente, olha aqui a carne que Regis comprou. Olha, gente, que carne boa. Sabe como é o nome dessa carne? A 100. Olha, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Ela... Antes de eu tratar. Mas eu me esqueci, né? De mostrar. Então... É... Olha aqui o que só eu tirei da carne. Ó. Só isso aqui que eu tirei. Que eu vou aferventar ali pra... E aí eu misturo na ração, entendeu? De mocotô, mas mamãe. Mas olha aí a carne, ó. Olha que maravilha. Uma carne... E Regis nem trouxe com osso, viu? Que às vezes eu gosto com osso. Olha aí que maravilha de carne. Maravilha. Então, assim, eu vou fazer o tempero dela. Vou colocar na pressão. Colocar um quiabinho. Regis nem achou a abóbora. E é só que eu não faço isso tudo, não, viu? Aqui eu faço pra hoje e amanhã. Mas aqui tem muita carne. Eu não faço isso tudo, não. Olha, gente, aqui a carne, ó. Tá vendo? Já temperei. Pô, gente, vou ter que fazer uma hortinha ali com coentro. Eita. Vou fazer uma hortinha ali com coentro. E hortelã encercada, tá? Dos gatos. Ou dos gatos o quê? Dos... Do dargalão. Ó, pra minha colher de pau. Isso aqui não é falta de coisa, não. É falta de vergonha mesmo. Que toda hora é pra eu comprar uma colher. Eu me esqueço. Eu tinha outra aí. Não sei onde foi que parou. Aí, aí. Agora eu vou botar um pouquinho de água e colocar na pressão. Tá vendo? Ela já recheou. Aí, aqui, eu botei um pedaço de cenoura. Vou jogar logo essa beterraba aqui, que é dura. Porque já tava na geladeira, viu, gente? Eu não quero... Eu não jogo verdura fora, não. Aí, coloquei a cenoura. Quase que fica ruim. Mas ela vai assim mesmo. Aqui é um pedaço de toicinho. Toicinho branco. Porque eu amo toicinho. Porque aí eu faço uma farofinha. E aqui tem uns quiabinhos. Pronto. E aí, eu vou tampar aqui a panela. Quando ela estiver cozida, eu mostro pra vocês. Gente, é pra aí. Me esqueci. Ó, pro meu prato. Me esqueci de mostrar pra você. Mas já dá pra mostrar aqui prontinho, ó. Deixa eu ligar aqui o freio. Já comeu aí, ó. Ah, gente. Tá uma delícia. Aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ó a carninha aqui. Olha que caldo maravilhoso, ó. Tá vendo como ficou? Aí. Olha. Aqui é o que mesmo? Aqui é que eu vou botar ali pra mocotó. Mas mamãe, com ração. Vou botar esse arroz. E um caldinho da carne. E sobra o dor, né, gente? Assim. Aí, aqui foi o feijão. Tá vendo que é bom cozinhar o feijão e guardar nas vasilhas só? Mais tarde, eu vou maçar o milho ali. Olha os pratinhos. Vou lavar pra não juntar. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino. Pra receber todas as notificações e compartilhe.